Na comédia Vida de Brian, do Monty Python, um homem que nasceu no mesmo dia, na mesma hora e na manjedoura vizinha de Jesus Cristo, passa a vida sendo confundido com o Messias. Ele até é recrutado por um grupo revolucionário de esquerda para ajudar em sua luta, mas acontece que todos eles são os idiotas. Hoje, essa situação se repetiu. Um grupo de revolucionários de esquerda, o MTST, tentou fazer Cristo trabalhar para eles. Mas como eles também são tão idiotas quanto os revolucionários do filme, acabaram dando um tiro no pé. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, quadrilha de invasores de propriedade liderada pelo candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, causou polêmica nas redes sociais ao publicar uma foto de Jesus Cristo crucificado com uma legenda escrota, ignorante e desgraçada. A imagem foi publicada em plena Sexta-feira Santa. Para quem não sabe, neste feriado, cristãos do mundo todo lembram da morte de Cristo, que aconteceu há mais de dois mil anos. Veja que aberração. Bandido bom é bandido morto! Boa Sexta-feira Santa! Agora eu lá creio! A intenção dos terroristas do MTST, é claro, era passar a ideia de que os cidadãos honestos de hoje, que não querem ser assaltados ou terem a casa invadida, crucificariam Cristo se ele aparecesse por aqui. Quer dizer, eles estão usando Cristo para fazer política e atacar adversários, em um dos feriados mais sagrados para os cristãos. E vale a pena a gente se debruçar sobre o mecanismo psicológico que leva o esquerdista a sempre dizer que Jesus era comunista ou visto como bandido. O principal motivo é que os esquerdistas são narcisistas patológicos, beirando a psicopatia. Enquanto os cristãos querem ser iguais a Cristo, os esquerdistas querem que Cristo seja igual a eles. E é por isso que os esquerdistas não podem ver uma data santa que já saem por aí dizendo Ai, Jesus era igual a mim! Vagabundo, ladrão, preguiçoso, comunista! Caramba, já teve até gente dizendo que Jesus era trans! O nerd LGBT sobre o porquê Jesus Cristo é trans. Fundamentalistas religiosos, usar a biologia para argumentar sobre gênero não faz muito sentido. Mas eles têm feito isso para mentir. Eles adoram falar, por exemplo, que só existe XX e XY. Hoje mesmo eu vi o post de uma doente mental falando que Jesus era um refugiado palestino. Sério. Os esquerdistas querem recriar Deus à imagem e semelhança deles. Outro motivo que leva a posts como o do MTST é estratégico. A esquerda já viu que não consegue proibir e destruir o cristianismo como já fizeram na União Soviética. Ela aprendeu que é muito mais fácil se infiltrar nas igrejas e distorcer o cristianismo por dentro. E pintar Jesus como um revolucionário, como um terrorista do MTST. Mas o tiro do MTST saiu pela culatra. Em primeiro lugar, porque a mensagem mais forte que fica é que eles estão comparando Jesus a um bandido. Eu sei, eles estão tentando comparar Jesus a eles mesmos, porque eles são chamados de bandidos pela sociedade. O que eles estão tentando dizer é... Olha, Jesus era como a gente do MTST. Mas não procede. Jesus nunca foi considerado um bandido. Ele não traficava drogas, não assaltava e não estuprava como o pessoal que a esquerda protege e defende. Ele também não invadia a terra dos outros, como o pessoal do MTST faz. Aliás, Jesus foi preso, torturado e morto por causa de palavras. Por causa do que ele falava. Quem está perseguindo, processando, prendendo e até deixando morrer dentro da cadeia por causa de opinião? A turma da esquerda. Mas como é que você vai tentar explicar isso para um bando de orangotango que nunca abriu uma bíblia na vida? Os caras passam o ano inteiro dizendo que Jesus nem existiu. E aí na sexta-feira santa e no Natal esquecem isso para dizer que Jesus existiu sim e era marginal e comunista. Igual a eles. Os vagabundos erram não só quando dizem que Jesus era bandido, mas também quando dizem que ele está morto. Afinal, Cristo está vivo. Venceu os grilhões da morte e está sentado à direita do Pai. Já o bandido de verdade, hoje foi reabilitado e está na presidência. Esse sim tem outro destino certo, assim como cada um que blasfema contra o senhor. Mas claro, por via das dúvidas, a galera na internet já foi castigando os vagabundos do MTST hoje mesmo. Não esperaram o dia do julgamento. 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 Eu fico imaginando a cara dos católicos e evangélicos que votaram no Lula e votam na esquerda vendo uma coisa dessas. Ainda há tempo de se arrepender e de se corrigir. Para começar, já ajuda muito não votar no Boulos desse ano. Aí surgem as questões. Imagina se o poste fosse sobre uma divindade afro ou sobre o mundo iria cair. E se fosse ofensivo aos LGTV 4K HD em vez dos cristãos? A essa hora estava o MTST inteiro preso. Afinal, a religião do arco-íris é a mais protegida hoje em dia. Outra dúvida. Será que o Xandão vai derrubar esse post por intolerância religiosa? Claro que não, né? Mas sabe, é até bom que ele continue no ar. Assim, a burrice e o narcisismo, a psicopatia e a ignorância da esquerda ficam bem expostas, sem máscaras, para todo mundo ver. Assim como na vida de Brian, os idiotas esquerdistas tentaram usar Jesus a favor de sua causa, mas acabaram fazendo burrada e se dando mal. E ainda nos brindaram com uma ironia. Os caras que escolheram Barrabás em 2022, querendo dar lição de moral nos cristãos. Uma feliz Sexta-feira Santa para vocês. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos